Olá, chegamos ao nosso último dia de seminário. Teremos quatro palestras especiais para você. O objetivo principal deste seminário é divulgar a língua brasileira de sinais, promovendo conhecimento através de palestras com doutores, mestres e especialistas na área da Libras. Que bom que você está fazendo parte disso. Seja bem-vindo a este terceiro dia. Lembro que fizemos tudo com muito carinho. Vamos dar início então com a palestra do professor Denis Pereira dos Santos. Possui graduação em pedagogia, especialista em formação de docentes para o ensino superior, especialista em Libras com ênfase em tradução e interpretação pelo Centro Sul Brasileiro de Pesquisa e Extensão e Pós-Graduação. É instrutor de língua de sinais da Prefeitura Municipal de Mauá. Tradutor e intérprete de Libras. Professor das disciplinas de Libras e de tradução e interpretação pela Uníntese, dentre outras instituições. Ministra cursos, palestras e oficinas sobre o ensino da Libras. Tem experiência na área de educação com ênfase em educação. Traz o tema o tradutor e intérprete educacional na educação do surdo. O que é o tradutor e intérprete de Libras? O que é o tradutor e intérprete de Libras? O tradutor e intérprete de Libras. O tradutor e intérprete de Libras. O tradutor e intérprete de Libras. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto